Não esquece aí de se inscrever no canal do Jay Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVDs. Assista agora o vídeo aí, produção de Jay Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! O Jay Ruivo tá ótimo! O Jay Ruivo tá aí! Oi! 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 Mexa essa cintura Oi! Faz um quadradinho Oi! Rebola, então quica Oi! Oi! Que cá Vem! Oi! Que eu vou te ensinar Oi! O pessoal não pode parar Oi! Oi! Então preste atenção Oi! Que vai começar Oi! Oi! Mexa a cintura Empina essa bunda Faz um quadradinho Rebola, então quica Mexa a cintura Empina essa bunda Faz um quadradinho Rebola então quica, quica, quica Mexe a cintura, empina essa bunda Faz um quadradinho, rebola então quica Rebola então quica, 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 quica Rebola então quica, 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 quica Oi, 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 oi DJ Ruivo é fenomenal, terror dos modias Mexe a cintura, empina essa bunda Faz um quadradinho, rebola então quica Me deixa assim